Fala pessoal, beleza? Estamos aqui num cenário meio improvisado, segurando o microfone, segurando a câmera Uma barulheira porque estamos aqui numa viagem, mas estamos aqui pra mais um conteúdo do canal Notícia do Fogão, vamos falar aqui de Botafogo, de seleção, de tudo envolvendo o Glorioso Temos aqui Vitor Sérgio Rodrigues, temos aqui um monte de jornalistas, temos ESPN, tudo sobre o Glorioso na internet Você vai ver aqui, mas antes curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho Pra receber avisos de todos os conteúdos que pingarem aqui no nosso canal Então, bora pro vídeo Não, o Rodrigo é bom no lado direito, não, o Rodrigo é bom armando, não, o Rodrigo é bom jogando mais perto da área Não, o Rodrigo é bom do lado esquerdo A gente já ouviu todas as versões possíveis Sabe o que acontece? O caso do Henrique, pra mim, é um caso muito específico Primeiro, ele há um ano, nessa mesma época do ano, tava colaborando com o Palmeiras pra tentar Ele foi decisivo, foi importante para o Palmeiras Se não fosse o Henrique, o Palmeiras não teria sido o campeão brasileiro no ano passado Há dois anos, o treinador o pediu na Disney Há um ano, ele foi personagem do Palmeiras No ano seguinte, ele joga no Real Madrid Dá uma olhada na transformação disso, isso tudo Casou também Como que é, Zé? Casou Você gosta, né? Não, mas tem que falar, porque é uma coisa que... Casou porque é algo que mexe também Tem, tem, tem todos esses ingredientes de um menino que a gente via com 16 anos Que pra mim, o Henrique, na minha visão, o Henrique, o Henrique vai ser o que ele quiser Você acha? O Henrique vai ser, vai querer ser, se ele quiser, é o que ele quiser Ele não faz muito gol O potencial dele é interminável O Henrique não faz muito gol, faz muito gol pra um centroavante de elite Um atacante de elite Mas ele ainda não é esse centroavante Ele vai ser, ele ainda não é Eu também, eu imagino que ele vai ser Ele vai ser, torço pra que seja Igual o Estevão, o Estevão vai ser um brilhantíssimo jogador Mas o Estevão tem certeza que vai ser lá em cima Então, o Estevão é diferente É que o Estevão já tem uma posição quase que em primeiro A gente já sabe onde ele joga A gente já sabe onde ele joga O Henrique, a gente já sabe onde o Neymar joga Lógico, onde o Neymar joga A gente sabe onde o Vini joga A gente sabe onde o Martinelli joga E a gente não sabe onde é que o Henrique joga Todos eles são mais velhos que o Henrique O Estevão não É mais novo A gente sabe Ali é a faixa direito Meio ano, talvez Um ano, talvez Então, eu acho que o Henrique Ele vai ser o que ele quiser Gente, o time do... Ele joga com o Mbappé Não, ele vai ter uma evolução Ele joga com o Vini Júnior Tem tudo pra progredir pra caramba Ele joga com o Bellingham Ele joga com o Valverde Ele não joga com o meu time lá no Bala Mistura Só tem aqueles canelões E com 18 anos ele recebe a seguinte mensagem Do treinador do Real Madrid, Dom Carlo Dom Carlo fala pra ele Você treina? Dom Carlo é uma figura, né? Dom Carlo é um anteloto Dom Carlo fala pra ele assim Você treina e segura a onda Quem vai te botar pra jogar sou eu O que que ele foi na entrevista? Ele falou Ele treina duro, fala pouco E trabalha e faz o que eu quero Vou botar pra jogar Você tá entendendo? E essa coisa que o Zé falou De destacou inicialmente Ele tá dando muita porrada Não, isso aí é o seguinte Esse é um sentimento dele Desde a base Mas ele tá batendo mais Porque ele queimou etapas Ele era de 14 anos Jogava no 16 Ele com 16 foi jogar no 18 Ele com 18 foi jogar no profissional Com 17 foi jogar no 16 Foi jogar no profissional Ele com 14 jogando com 16 O de 16 senta a bota nele Então ele tem essa proteção Aí o que acontece? Vai no profissional Todo mundo deu nele Todo mundo deu nele Todo zagueiro deu nele Eu não tô aqui pra ficar poupando ninguém Todo zagueiro deu nele Porque o zagueiro chega Ó moleque, sai daqui que eu vou te quebrar Mas ele foi criado assim Aí ele vai ter que segurar Mas ele deu também Não, ele bate também Ele não quer ser intimidado Ele não quer ser intimidado Mas a melhor forma de ele intimidar o zagueiro É pegar a bola e partir pra cima E não chutar o zagueiro Vou botar o Pascoal na parede O Pascoal tava pedindo Programa de anteontem, se não me engano Uma chance pro Hendrick Num jogo um pouco mais tranquilo Isso O de ontem era bem tranquilo, não era? Não, ontem não tinha essa tranquilidade Ah, mas se não for contra o penúltimo Porque a pressão Não, mas e o tamanho da pressão? Você não levou em consideração Você não levou em consideração Porque terminou a primeira fase da rodada Os jogos mais cedo O Brasil era sétimo colocado O Brasil já tava empatado Tinha uma pressão no ambiente Tinha uma pressão muito grande no entorno Tinha uma pressão muito grande Agora Olha como que o futebol é mutante E é legal porque o futebol não é poste O futebol você pode mudar O poste não tem como Tem que chamar aquele caminhão Arrancar o poste Então o futebol não Você só muda Entendeu? Ele é demais Você só muda Não é poste Então o que é? Agora eu não tiro o Igor Jesus da seleção Isso, agora é mais difícil pra tirar Você tá vendo como é que o futebol é? Porque você deu oportunidade pro cara E o cara aproveitou Na minha opinião Vocês sabem a minha opinião Porque eu sou fãzaço do Pedro Se tem um cara que é fã do Pedro Sou eu Quando tem uma vaga de camisa nova Na seleção brasileira Tem que ser o Pedro O Pedro tá machucado Já tem um zilhão de tempo E ninguém faz o número de gols que ele fez Pra você ver como ele é tão bom um jogador Eu acho ele espetacular Pro consumo interno aqui Não consumir o Pedro brilhar Com a seleção brasileira Não é uma boa do mundo Mas sabe o que acontece? Com o Pedro na área Não vai passar 4, 5 bolas Uma que passa ele guarda Se o meu clube contrata o Pedro Eu vou buscar no aeroporto Mas tô falando Pra seleção Nove Copa do Mundo Eu O Pedro desempenha Na minha opinião sim Eu acho excelente Você acha que o Igor Jesus consegue segurar essa Eu acho que a gente precisa ver mais Isso, claro, claro Num primeiro momento Também me surpreenderia Se ele fosse O centro-avante do Brasil na Copa Vai ser o Igor Jesus Eu não garanto pra você Que vai ser o Igor Jesus Nem que vai ser o Pedro Nem que vai ser o Ender Mas faz tempo que a gente também não tem um mole Sabe porquê que eu não garanto? Novão Sabe porquê que eu não garanto? Porque daqui a 6 meses Aparece um outro desses aí Aqui aparece muito Salmade, né? Tá com salmade Não, não vamos nem pra Ronaldo e Romário Eu acho que Fred e Luiz Sabiano Foram os últimos ali É difícil Que você poderia Pensar, vislumbrar Brilhando numa Copa do Mundo Eu acho que, por exemplo Uma Copa do Mundo Pra ajudar esses dois jogadores A seleção tem que jogar mais Porque são dois jogadores Que dependem do jogo Não são jogadores independentes Do Igor e do Pedro Do Igor e do Pedro São jogadores que dependem De um cruzamento De uma assistência Eles precisam ser acionados Eles precisam ser acionados Agora, se você não tiver um jogo Pra fazer essa bola chegar Aí você joga com um homem a menos Aí você pode colocar qualquer um Se a bola não chegar Você joga com um homem a menos Porque os caras são sensacionais Dentro da área Na proximidade da área Aí, pô São mortais Fazer um aparelho Fazer um aparelho Fazer um aparelho e tal Agora, se a seleção não jogar Você vê Trinta minutos ontem O Igor Jesus pegou na bola Não, não Os trinta primeiros minutos Nada Mas se movimentou Se movimentou Abriu espaço Mas se movimentar todo mundo Assim, ele Ótimo Pô, estreou fazendo gol Mas ele fez o gol Sim Mas é isso O que é importante Pra essa função Se o Dorival optar Em jogar com um cara De referência É o cara não ser ansioso Eu acho que isso É o mais importante É o cara saber assim Bom, eu não vou sair Da minha função aqui Eu não vou querer sair Daqui da área Pra ir lá no meio de campo Porque eu não tô recebendo bola Porque a bola vai chegar aqui Eu não vou estar pronto É o que eu aprendi A minha vida inteira Por exemplo, com o Romário Numa época, né Que às vezes Que eu enfrentei Pô, beleza Eu vou ficar aqui Porque quando a bola chegar Eu vou estar pronto Pra colocar ela pra dentro Então é entender Como o Dorival vai jogar E você tem que abastecer Esses caras Os caras não serem ansiosos Entender que tem uma função ali De quando chegar no fundo Tem que ter uma referência Na área E a qualidade eles têm Eu acho que Tanto o Pedro Como o Igor Jesus São caras que Se você der oportunidade Se você calejar Um pouco mais de seleção E criar movimentos Pra que a bola Chegue pra eles Nas funções Nas posições Que eles mais gostam A chance de a gente Desses caras Finalizarem um gol Com sucesso É muito grande A gente empolgou Tanto no assunto Tanto com o Igor Jesus Que a gente vai ouvi-lo agora Boa Roda uma parte da entrevista E o Fábio Santos Gosta dele, hein Boa Apaixonado Fizemos o melhor do começo Do começo ao fim Junto A minha equipe Fizemos um grande jogo Felizmente tomamos um gol Com dois minutos Mas conseguimos superar bem E fazer dois gols ali Que nos trouxe a vitória Quando eu soube que eu iria começar Jogando Eu fiquei muito feliz Porque eu sabia Do meu potencial Sabia que podia Dar resultado E graças a Deus Consegui fazer o gol ali Ajudando a minha equipe Da melhor forma E sendo que a vitória Eu imaginava que o Igor Fosse mais velho Ontem eu descobri Que ele só tem 23 anos É que hoje a gente escuta Só não, né 23 anos já é experiente Já Então, mas Parece mais, né Parece mais Eu achei que ele tivesse Uns 27, 28 Acho que é uma boa notícia É isso Porque hoje 23 Virou velho Porque os moleques Têm tudo 17, 18 Já estão no Real Madrid Mas eu acho que como Assim Ele ainda tem margem de crescimento Jogando Jogando ele parece ser Muito mais experiente Eu falei do Fábio Santos Porque o Fábio Santos Desde o comecinho Quando ele chegou no Botafogo Nas primeiras atuações O Fábio já destacava Falava, ó De repente é um cara Para testar na seleção Ele sabe fazer parede Ele se movimenta Ele faz bem a leitura Do facão Na hora que tem que se movimentar Ele é bom jogador Quando os outros atacantes Perceberem como ele joga Igual o que ele faz Com o Luiz Henrique No Botafogo E o que ele faz Com o Savarino E com o Almada E com o Almada Às vezes ele vai buscar Bola lá no meio campo E quem entra é o Almada Ali centroavante O Almada não tem nem tamanho Para ser centroavante Tem tamanho nem de jogador Só carrega a marcação Para as coisas inteiras É só Porque o zagueiro Fica muito em cima dele O zagueiro não vai voltar No meio campo Para buscar ele Vai ficar O zagueiro vai ficar posicionado Olha a distância entre os dois E aqui fica flutuando Onde gosta O Savarino O Almada Que gostam Do espaço entre os zagueiros Pelo contrário Adoraria Ter o Almada Você iria buscar Para jogar Nossa Você está muito satisfeito Com o seu time Insatisfeito? Não É porque você já trocou Cinco jogadores Eu invejo Os outros Não, você já trocou Você já falou Não, no meu time A gente essa semana Viu aqui Para escolher um jogador Do Botafogo Para jogar no seu time E eu escolhi o Almada No lugar de quem? Ah Você quer No lugar de quem? Aí já faz Volta para jogar Fala galera Ligado aqui no canal do VCR Chegando para mais um vídeo Tema do vídeo agora Está em crise Chama o Botafogo Dorival É isso mesmo Vamos falar de Chile 1 Brasil 2 Jogo importante Vitória importante Do Brasil Nas eliminatórias Para a Copa Vitória do Alívio Vitória importante Com o Botafogo Salvando a seleção brasileira Até o Jorge Igor Falou na narração do jogo Você viu como é que são As coisas né Ano passado Era o Botafogo Tomando o gol No final De tudo que é tipo De todos os jeitos Esse ano É o Botafogo Além dos jogadores Do Botafogo Resolverem os problemas Do Botafogo O Botafogo Ainda foi lá Jogadores do Botafogo Igor Jesus E Luiz Henrique Foram lá resolver Problemas da seleção brasileira E resolver problemas Do Dorival Júnior Eu acho que se o Dorival Perde ou empata Esse jogo A pressão em cima dele Ficaria muito grande Acho que o Dorival Foi bem No intervalo Trocando André E Paquetá O André Porque estava com uma pancada Lá e não estava jogando bem O André fez o jogo Muito ruim O André perdeu duas bolas Na entrada da área Assim Que são incompatíveis Com o estilo de jogo No André Mas tirando o André Por causa dessa pancada E porque estava mal no jogo E o Paquetá Porque tinha cartão E também não estava bem no jogo Estava mal no jogo O Dorival O Dorival Trouxe o Bruno Guimarães E trouxe o Gerson O Gerson Um pouquinho menos tímido Do que na outra vez Mas ainda não foi o Gerson Que a gente vê jogar no Flamengo E natural também Outro cenário Ele entra ali Em outro contexto De seleção brasileira Mas O Bruno Guimarães Esse entrou muito bem Ajudando Apoiando A saída de bola Quebrando linhas Para ir à frente Fez isso duas Três vezes Uma delas Inclusive No lance Que ele dá assistência Para o gol Do Luiz Henrique Então Na ausência do Paquetá Acho que Para o jogo Seguinte Contra a seleção peruana Na terça-feira Em Brasília Acho que Deve ser Bruno Guimarães E André Se o André Não tiver condição de jogo Por conta dessa pancada Sofrida no treino Aí eu não sei O que o Dorival Vai fazer Não sei se vem com o Gerson Não sei se vem com o André Dito isso Acho que o Dorival Demorou a mexer E mexeu errado Porque o cenário do jogo Pedia O Wanderson No lugar do Danilo De novo Eu acho que o Danilo Tem que Aos poucos Deixar de ser titular Da seleção brasileira Para esse jogo Eu até falei sobre isso No de placa Eu iria com o Danilo Acho que um jogo Fora de casa Num cenário Duro Complicado Danilo Não fez um bom jogo Falhou no gol Embora a maior falha Para mim Seja do Ederson Mas por exemplo Acho que no jogo De Brasília Contra a seleção peruana Eu já iria de Wanderson Acho que o Wanderson Precisa ser observado Precisa ser Ter oportunidades Eu já iria do Wanderson Aí Mas o cenário do jogo Pedia essa troca Porque o Danilo Não passava Do meio campo Praticamente O lateral esquerdo Do Chile Estava pendurado Já com o cartão O Savinho Precisava de uma dupla Ali E o Wanderson Teria feito isso melhor E o Martinelli Tinha que ter entrado Mais cedo Porque o Rodrigo Não fez um bom jogo O Rafinha Foi pior ainda Aliás O Rafinha Não jogou em nada Na função Que ele joga No Barcelona Jogando como esse meia Como esse cara Aqui Com um articulador Ficou muito enfiado Na área Ficou quase como Um segundo atacante Então o Rafinha Não jogou nada O Rodrigo Tentou no primeiro tempo Cansou nitidamente No segundo O Martinelli Deveria ter vindo Mais cedo Para o jogo No fim A vitória Foi importante Foi uma vitória De alívio Mas não está bom não O Brasil tem que melhorar muito O Brasil precisa melhorar muito Vamos ver o que o Dorival Vai fazer Tomara que o Dorival Não fique Em volta ali De uma bolha De que acha Que o Brasil Jogou bem O Brasil não jogou bem Contra o Chile O jogo poderia facilmente Ter terminado um a um E seria um resultado terrível Para o Brasil Na tabela E também para a pressão No trabalho do Dorival Acho que o Brasil Tem tudo para ganhar Da seleção peruana Que é muito frágil Vai ter um dia A mais de descanso Acho que o Brasil Tem Tudo para emendar A segunda vitória Seguida E mudar um pouco O clima Para A data FIFA De novembro Quando o Brasil Enfrenta Venezuela Fora de casa E recebe Uruguai Então ou seja Normalmente Eu nunca imaginei Que a gente fosse falar isso Mas Nesse momento Jogar contra a Venezuela Fora de casa É um jogo Enrolado Venezuela hoje Empatou com a Argentina Em um a um Teve chance até De virar o jogo No final Então Ganhando duas seguidas Chile hoje E Peru Acho que o Brasil Vai entrar na outra Data FIFA Com um outro cenário Com um outro clima E acho que isso É importante Para a consolidação Do trabalho Do Dorival Mas Precisa melhorar Bastante E eu só tenho Algumas coisas A dizer Sobre essa vitória Da seleção brasileira Primeira delas Obrigado Botafogo De futebol E regatas Isso aí é uma pontinha De esperança Muito distante Porque em momentos Áureos Da seleção brasileira Principalmente No tricampeonato 58, 62, 70 Nós tivemos ali Jogadores Marcantes Do Botafogo Fundamentais Do Botafogo Na conquista Dos três primeiros Títulos mundiais Da seleção brasileira Então Botafogo Tem essa ligação Histórica Com a seleção brasileira O Luiz Roberto Falou na transmissão Da TV Globo Desde 1998 Um jogador Do Botafogo Não marcava Com a camisa Da seleção brasileira Bebeto Que naquela oportunidade Era jogador Do Botafogo Foi o último Jogador Atuando pelo Botafogo A marcar Com a camisa Da seleção brasileira E hoje A dupla Que tanto sucesso Está fazendo No futebol brasileiro No campeonato brasileiro Na Libertadores Da América Igor Jesus Estreante Primeira bola Cruzamento Savinha Ele pimba de cabeça Gol do Brasil Que já perdia Por um a zero E no segundo tempo Finalzinho Do jogo Numa jogada Característica Típica Do nosso futebol Individualidade Drible Cortou pra dentro Bateu no canto Luiz Henrique Ufa Fez o gol Da vitória Brasileira Então muito obrigado Ao Botafogo O Botafogo Salvou A seleção Brasileira De um resultado Horrível E que complicaria Muito a sua vida Na eliminatória Para a Copa do Mundo Uma vergonha Suprema Obrigado Obrigado a John Textor Então falado aqui No futebol brasileiro Textor Obrigado Obrigado Por ter trazido Luiz Henrique Por ter trazido Igor Jesus Por estar fazendo investimentos No Botafogo E resgatando Botafogo Essa equipe Tão importante Do futebol brasileiro E hoje acabou Ajudando A seleção brasileira Botafogo Botafogo Campeão Desde 1907 É isso aí É isso que eu tenho Para falar gente Da vitória Da seleção brasileira Obrigado Botafogo Valeu Igor Jesus Valeu Luiz Henrique Foi A minha vontade Aqui É falar um palavrão Para definir A vitória Da seleção brasileira Mas eu Eu sou um cara educado E sem me comportar Aqui quando estou Perante o público Perante todos vocês Que merecem respeito Mas a minha vontade Era falar um palavrão Para definir Essa vitória Da seleção brasileira A atuação do Brasil Foi Uma M Foi muito ruim Tomamos um gol No início do jogo Numa falha do Ederson Mas o Danilo Também colaborou O Abner Também não conseguiu Bloquear no cruzamento O Brasil Teve a bola Mais de 70% De posto de bola Mas sabe Quando você tem Um brinquedo E você não sabe Brincar com ele Isso é que é uma coisa Que me chama atenção Na seleção do Orival O Brasil tem Bons jogadores Bons jogadores Jogadores que toda semana A gente vê Atuando com destaque Em grandes clubes europeus Bruno Guimarães Joga muita bola Na Europa André está chegando Muito bem lá na Europa Paquetá está com a cabeça A milhão Por causa do negócio De aposta Agora o celular Sumiu Uma loucura Mas o Rodrigo No Real Madrid Rodrigo é um grande jogador No Real Madrid Mas na seleção brasileira O Hendrick Por exemplo Começou tão bem Na seleção Mas Ele não está Sentindo a vontade O Hendrick Foi contaminado Pelo vírus Dos demais jogadores Da seleção brasileira O vírus De não se sentir bem Com a camisa Da seleção brasileira Hendrick entrou No finalzinho Do jogo Metade Um pouquinho mais A frente da metade Não fez nada Não conseguiu pegar na bola Gabriel Martinelli Entrou no final Também a mesma coisa O Gerson Que vem sendo O principal jogador Do Flamengo Na temporada Principalmente após A lesão do peso O Gerson Na seleção Ele não é nem 10% Do que ele é no Flamengo Ele não consegue jogar Na seleção O que ele joga No Flamengo O Dorival Cada vez mais Me passa Que não é ele Que tem que estar ali Não é ele Ganhamos do Equador Em Curitiba Ganhamos do Chile Hoje lá no Chile Mas ganhamos Daquele jeito Vamos resolver aqui Contra o Equador O Rodrigo resolveu Hoje Os caras do Botafogo Resolveram Tem que elogiar o Savinho Que foi um cara Que pelo menos Tentou fazer alguma coisa O Rafinha Tentou fazer alguma coisa Mas quem botou A bola pra dentro E resolveu o jogo Foram os jogadores Do Botafogo O Igor Jesus E o Luiz Henrique O Dorival Ele Não tem Caminhos Ele passa Essa impressão Ele não tem caminhos E ele não mexe Em alguns caras Que ele considera Líderes do grupo O Danilo Por exemplo A gente não tem A gente não tem Muitos laterais direitos Não Mas temos alguns Ele não tira o Danilo De nenhum Por exemplo O Rodinei Hoje está jogando Menos do que o Danilo Não Até porque O Danilo Não é nem mais lateral Ele joga como zagueiro Na Juventus E tem sido Reserva Em boa parte Dos jogos Marquinhos Também É um jogador Experiente Mas que sinceramente Há muito tempo Na seleção brasileira Vem jogando Com o nome Vem jogando Só com o nome Então galera Sinceramente Sei lá É um desânimo Muito grande Com a seleção brasileira Temos bons jogadores Não temos jogadores Excepcionais Que colocam medo No aniversário O Brasil hoje É uma seleção Que não coloca medo No aniversário Mesmo os caras Jogando na Europa Indo bem lá Mas não são jogadores Que colocam medo No aniversário Que não conseguem É sim Então minha gente É o seguinte Dorival Mantém o que está dando certo Luiz Henrique Igor Jesus Jogaram bem Contra o Peru Deixa os caras lá no ataque E vamos em frente Já que ninguém está resolvendo Rodrigo não jogou bem Hendrik entrou E não fez de nada Vinícius Júnior Não está jogando nada Na seleção brasileira E nem estava lá Então contra o Peru É isso aí É Luiz Henrique É Igor Jesus E é o que temos Bom pessoal É isso O Brasil vai encarar agora O Peru Que é o lanterna Da competição Das eliminatórias Para a Copa do Mundo O Brasil tem Plenas condições De ganhar do Peru E tendo a achar Que o Brasil Vai com o Igor Jesus E quem sabe É Luiz Henrique Titulares E se isso acontecer Dependendo de quantas minutos Eles jogarem No jogo de quarta-feira Pelo Brasil A sexta-feira Contra o Guicciuma Não devem ser escalados Como titulares Ou pelo menos Não devem jogar O jogo todo Devem ter uma carga De minutagem controlada Sobre o jogo De sexta-feira Contra o Guicciuma Dia 18 Maracanã 35 mil ingressos Já vendidos Apenas para sócios Hoje Sábado Começou a venda de ingressos Para pessoas que não são sócios Botafoguenses De todos os tipos Que não são Sócios Torcedores E O povo está reclamando Da quantidade de ingressos Vendidos A questão é que O setor norte Vai ficar inteiro Com o Guicciuma Eu se fosse o Botafogo Arrumaria um jeitinho De botar um camarote Ou dois camarotes A parte do Guicciuma E liberar o norte Inteiro Para o Botafogo Que vai ser uma festa Lindíssima Histórica No Maracanã Pessoal Fico por aqui Está em um meio improvisado Aqui Estou em Aruama Minha família Estou segurando a câmera Na mão O microfone também Mas tudo para fazer Um conteúdo para vocês De qualidade Tá bom A gente se vê mais tarde Tem mais conteúdo Para vocês mais tarde Aqui Todo dia tem No mínimo Três conteúdos Acho que dá para fazer Uns quatro hoje ainda Para vocês A gente se vê mais tarde Um abraço Até o próximo vídeo Não se esqueça de curtir Comentar Compartilhar Se inscrever no canal E ativar o sininho Para receber avisos De cada conteúdo Que pingar Aqui Sobre o fogão No canal Odecia do fogão Um abraço Até o próximo vídeo Valeu E ativar o sininho E ativar o sininho